Tela, a foto desse rapaz que tá desaparecido, você pode ajudar nas buscas. Esse é o Antônio Diniz Furtado Júnior, 33 anos de idade apenas. Ele tá desaparecido desde sábado, gente. Tava numa casa de praia na Tabuba com os familiares, saiu a pé e não retornou. Desde então a família tá muito aflita, muito preocupada. O Diniz, ele teria problemas de depressão. A família tá aflita, como eu falei, pela falta de notícias e pede ajuda para encontrá-lo. A última vez em que ele foi visto foi entre as praias da Tabuba e o Icaraí, lá em Calcaia, na região metropolitana. Se você tiver alguma informação, por favor, tá aí o número na tela. Não passe trote, não faça brincadeira, porque essa situação de pessoas desaparecidas é algo muito grave que só quem tem um parente desaparecido entende a dor que nós estamos falando aqui. Lá em Calcaia, lá em Calcaia.